É dedicação, se empenhar naquilo que você tem que fazer. Se eu tenho que ler um livro, vou ler uma tarde o livro. Se eu tenho que me aperfeiçoar no projeto de vendas, eu vou me aperfeiçoar. A vida é feita de oportunidades. Se você não fizer nada disso, você não vai ter nenhuma oportunidade. Podvirtz. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. Seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirtz, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br Eu sou a Camila Busnello e hoje eu também estou à distância, por motivos maiores. Estou descansando, mas estou aqui no podcast. E o nosso convidado é apenas, eu digo apenas de uma forma irônica, porque é o maior ídolo do basquete brasileiro e um dos maiores jogadores de todos os tempos. Um recordista em pontos que hoje dedica seu tempo a inspirar pessoas. Se no futebol o camisa 10 nos faz lembrar, claro, o Rei Pelé, no basquete o número sagrado é o 14, por causa dele. Bem-vindo ao Podvirtz, Oscar Schmidt. Um prazer conversar com você. Obrigado pela oportunidade. Também vai ser um prazer fazer essa entrevista. Oscar, vamos começar contando um pouco como está a tua vida hoje, quarentenado. Você tem saído de casa, 2020, esse ano tão diferente, tão difícil, né? Como tem sido para você esses dias? Bom, a gente só sai quando é preciso mesmo sair. Eu sou um soldado brasileiro. Dicam as regras que eu cumpro as regras. Talvez seja o motivo que eu acabei vencendo na minha carreira de basquete. Porque o cara que não tem disciplina não vai longe. E eu tinha muita disciplina. Eu treinava mais que todo mundo. Era uma coisa... Nunca me pesou treinar basquete. E eu fazia com o maior prazer os treinamentos, mesmo sendo longos. Eu treinava depois sozinho, muito tempo. E deu no que deu. Acabei virando um bom jogador de basquete. Bom? Bom não. Melhor de todos os tempos. A gente vai relembrar muita coisa aqui. Eu digo um pouquinho, porque a gente não tem tanto tempo para ficar falando e tal. Mas a sua história inspira quem ouve. Estou tendo aqui no Pode Ver. Bom, uma pessoa fundamental na sua trajetória, no basquete, é Laurindo Viura. Que foi seu treinador no clube Unidade Vizinhança, no começo da sua carreira. Em 2013, numa entrevista ao Jornal de Brasília, ele disse, o Oscar chegou no Vizinhança por 13 anos e só tinha altura. Porque o resto eu não sabia de nada. Olha ele falando, hein? Então, o trabalho que eu tive foi dar coordenação a ele. Bom, é assim, mão treinada? É mão treinada. É mão santa. Ninguém me viu treinado? O Miura é bom você lembrar. Ele tinha toda razão. Porque o meu professor de educação física, do Salesiano, era o mesmo técnico de Unidade Vizinhança. Ele um dia falou, Oscar, se eu puder aparecer lá, de repente você gosta de basquete. Eu falei, que dia que é? Eu falei, é todo dia. Pô, já gostei mais. E o técnico da minha categoria era o Miura. E ele fazia uns exercícios, assim, bem estranhos pra mim. Eu não conhecia muito de coordenação. Ele botava, assim, uma fileira de pedrinhas no chão. Eu tinha que ir tripulando a bola com uma mão e pegando a pedrinha com a outra. Isso, pra mim, era um desastre. Então, depois ele mudava o exercício. Botava umas cadeiras com as cordinhas e eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Um dia eu tava arremessando a bola. Ele falou, você tá vendo a ceia, Oscar? Eu falei, não. Levanta a bola. Ah, agora eu tô vendo. Arremessa assim. Ele falou, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou a frase mais importante da minha carreira. Mas começa certo que um dia você vai acertar muitas. Ele era esse japonês, Laurindo Miura, que me coordenou pra jogar basquete. Eu era muito descoordenado. Não sabia nada de basquete. E acabei ficando coordenado. E com 16 anos eu vim pra São Paulo. Depois que o Palmeiras me viu jogando zonais adultos. Eu jogava no adulto. E me trouxe pra São Paulo. Eu fui morar numa república de atletas. Na Ministro Feira Alves, na Pompeia. Foi lá que eu também conheci a minha esposa. A gente tá junto até hoje. Mas nós estamos juntos mais do que a tua idade. Esperar? Esperar? Olha que eu engano um pouco. Há quanto tempo de casamento. Ah, então tá. Então um pouco mais. Eu só tô no ponto de 27 anos. Boa. Se eu tenho 62, faz a conta aí que você vai ver que é muito mais do que a tua idade. Se você tem essa idade, você tá muito bem. Você vê, né? Tô bem. Mas eu tô bem, sim. Eu escondo um pouco, viu? Deixa eu te perguntar. E por que o basquete? Por causa da sua altura mesmo? Te falaram ou você já gostava do esporte e a vida te levou pra esse esporte? Não, mas não era por causa da sua altura. Eu não gostava de basquete. Eu gostava de futebol. Como um bom brasileiro, eu gostava de futebol. Gostava de ver o Pelé jogar. Imagina, eu vi o Pelé jogar. A Copa de 70 foi a primeira transmissão a cores pro Brasil. E eu vi na casa do amigo meu, porque aí em casa a gente não tinha televisão. E eu vi na casa do amigo meu a cores, que era uma coisa que eu nem pensava que fosse existir. A gente nem tinha TV e quando eu conseguia assistir a TV de alguém era preta e branca. E muitas pessoas botavam aquele plástico na frente que ficava três cores, pra achar que era colorido. Mas não era colorido. Então eu vi o Pelé jogar. Eu vi tantos grandes jogadores jogarem. E eu era apaixonado por futebol, queria jogar futebol. Hoje eu jogo futebol, tem um time meu, onde joga quem eu quero. Bato todas as faltas, todos os pênaltis. E quem tiver de acordo, fica em casa. Quem quiser chutar pênaltis, fica em casa. É uma ditadura no meu time. Depois de eu jogar zonais adultos por Brasília, o Palmeiras me viu. Pô, esse menino tem futuro. Eu tinha 16 anos. E me trouxe pra São Paulo. Fui morando numa república de atletas na Minisfélia Alves, bem pertinho do Palmeiras, onde morava a minha futura mulher. E aí a gente começou a namorar. Então o basquete e a mulher vieram juntos na tua vida. Sem dúvida alguma. E ela, na minha opinião, na minha modesta opinião, é a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida. Mais disparada, mais importante. Porque ela se tornou ganduna. Eu tinha roubido o ligamento do tornozeiro. E fiquei parado um ano. Há uns 17 anos. Quando eu tirei o gesso, eu fui treinar sozinho. Eu não podia treinar com o time. Tinha que treinar sozinho porque meu pé inchava muito. E se treinar sozinho é um saco. Só é bom se você acerta todas, porque ela volta na tua mão. Mas eu não acertava todas. Não tinha nem mão boa pra isso. Aí eu falei, Cris, eu fico lá sozinho, não converso com ninguém. Você podia ir lá pra gente bater um papo. Você pode até passar a bola pra mim, se você quiser. E ela veio, primeiro dia, passou a bola pra mim. Ficou com o braço doendo. Nunca tinha feito aquilo na vida. Mas gostou de passar a bola. No dia seguinte, ela veio uma semana passando a bola, um mês passando a bola. Falei, vou casar com essa mulher. Essa vida toda. Acertou, tá vendo? Casei com ela. E fomos juntos pra Itália pra mim jogar basquete. Ela lá, do meu lado. Ela servia de exemplo pro meu time. Porque a gente foi campeão mundial de clubes contra o Bosnian Sarajevo. Aqui no Brasil. E tem uma imagem que é linda. Porque não existia ainda falta técnica. Se você jogasse alguma coisa na quadra. Não existia isso. E na final, faltando poucos segundos pra acabar a final, caiu um copinho desses... Nesse copinho de água na quadra. Pá! E o juiz... Acertado. É. E aí o juiz ficou doidinho pra procurar alguém que enxugasse aquilo lá. Isso levou alguns minutos. Nesses minutos que levou, a torcida toda baixou pra dentro do ginásio. Porque não tinha como a gente perder. Nós ganhamos de dois pontos. Mas tava quatro pontos. E eles com a bola na mão. Eles vieram pro ataque e meteram a bola. Ficou dois pontos. Aí o Marcelo ficou com a bola embaixo do braço. Porque antes era... Demorava cinco segundos pra você repor a bola. E como faltava um pouco de segundos, não faltava nem cinco. Ele ficou com a bola. E os juizos... Quando acabou o jogo, essa é uma das primeiras vidas que eu vi na minha vida. A torcida invadiu todo o mundo. Motou a quadra do Ibirapuera. E era a bandeira do Corinthians, a bandeira do Palmeiras, tudo junto. E a gente era o sírio, que não tinha nem torcida organizada ao sírio. O técnico daquela equipe era um eslavo chamado Bogdan Tanjevic. Porque os eslavos só podiam sair de alguns lábios aos 28 anos. Olha como mudou a vida. Quando ele fez 28 anos, ele foi treinar um time na Itália, Caserta. E aí o presidente do time falou... Bocha! Que é como a gente chamava ele. O que nós vamos trazer de estrangeiro, Bocha? Ele falou assim... Tem um menino do Brasil que ele chora e joga. É um caminhão. Aí o cara foi lá e me pegou e o vinha jogar. Quando ele dava treino, a Cris vinha no treino. E no nosso ginásio tem um patamar grande, assim, de uns 5 a 10 metros, sei lá, em cima do ginásio. E ela corria todo dia ali. Mais de uma vez, uma meia dúzia de vezes, o Bocha parava o treino e falava... Vocês sabem que ele está correndo lá em cima? A mulher do Oscar. E eu ficava todo cheio. Eu estou servindo de exemplo. Era assim mesmo. Ela gostava de correr. Ela gostava de fazer toda a atividade atlética possível. E por isso, talvez, a gente tenha se dado bem. Que essa história de amor também inspire muita gente, né? A gente, hoje, não vê tantos casamentos duradouros. O Henrique, que é super seu fã e é o nosso produtor, ele separou aqui uma pergunta pra mim que eu achei muito boa. E que ele falou o seguinte, no discurso no rol da fama do basquete, em meio a uma plateia repleta de jogadores históricos, você disse ser um cara que treinou mais que qualquer pessoa. Que vocês não teriam tempo pra treinar o quanto, você dizendo, eu treinei. Então, eu vou reproduzir a pergunta que ele te faz, tá? Porque você é um grande fã e conhecedor do seu trabalho. Quanto você treinou? Qual era a sua rotina? E como você passou de uma pessoa descoordenada pra ser o melhor jogador do Brasil e do mundo? Um dos melhores do mundo? Bom, isso não foi de repente, né? Porque você, sendo descoordenado, você leva algum tempo pra aprender a ser coordenado. Pra depois aprender basquete, que é muito complicado aprender a jogar basquete. Não é um esporte simples. Então, isso aconteceu aos poucos e depois de um tempo eu fui jogar na Itália, mas eu já tava comendo a bola. Eu já era da seleção brasileira, eu já tinha ganhado títulos. E lá na Itália, eu geralmente fazia, depois de cada treino, pelo menos 500 arremessos. Antes eram de dois, depois que saiu a linha de três, eu falei, agora por que que não? Vou fazer só de três. Então, quando eu fui pra Itália, eu fazia a mesma coisa. Acabava o treino, eu pá, 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 até pelo menos 500. Depois eram dois treinos, pelo menos mil por dia. Começou a linha de três pontos, aí depois de um tempo eu falei assim, vamos complicar isso aqui. Porque tá muito simples. Depois que eu acabava os 500, agora eu só vou pra casa quando eu fizer 20 seguidas e três sem errar. Geralmente iria na primeira, no máximo, no terceiro, porque eu já tava treinado, né? Metendo bola. E quando não ia? Dezoito, tome, um, dois, dezessete, tome, um, dois. Teve um dia que eu fiquei duas horas, quase, pra fazer as 20. E quando eu fazia a vigésima, eu continuava pra ver até onde eu iria. Chuta enquanto parou. Com 44. Com testemunha. Menino do meu, primeiro bola pra mim. 90, sem errar. 90 de três, sem errar. Depois o cara veio e falou, da mão santa nada, rapaz. Vocês não viram que eu treinei. Naquela época não dava pra filmar, mas imagina que material que você teria hoje em dia, que hoje qualquer pessoa filma com um celular. Já pensou ter esses treinos, Oscar? Estou aqui pensando como uma admiradora do seu trabalho também. Mas não existia nada disso, antigamente. Não existia televisão a cores, pra você ter uma ideia. Quando eu fui pra Itália, já existia televisão a cores. E eu posso dizer pra você que eu nunca joguei em HD. Nunca! Mas são parecidos com essa que eu tô ouvindo você agora, assim, bem assim. Meio chamuscada, né? Aquela coisa que dá uma travada, gente, com aquela cara mesmo, né? Gente, pra melhorar a transmissão, botar um cobrinho na antena. E um cobrinho melhorava, mas não era o suficiente, o cobrinho. É verdade, é verdade. Tinha essa lenda mesmo, né? Agora, todo mundo fala, lendo biografias de grandes atletas, como você e tal, eles dizem que você tem que ter uma meta mesmo, além da disciplina que você já contou aqui. Você tinha metas internas? Olha, eu quero ser campeão desse time. Depois eu quero ir pra outro time. Daí eu quero ir pra seleção brasileira. ou minha performance tem que ser... Travou. Eu, como atleta, não... Você tinha isso? Tinha, claro que todo atleta precisa ter isso. Senão você não cresce. Então, eu fui pro Cílio. Eu queria ganhar aquele time do Cílio. Ganhamos todos os títulos, né? Paulistano, paulista, brasileiro, sul-americano e mundial. Tudo em carreirinha. Era um timaço. Era melhor que a seleção brasileira. E, falar em seleção brasileira, aquele que ganhou o Pan-Americano, que durou seis anos, que tinha no comando um gênio no basquete brasileiro, o professor Ari Vidal. Quando começou a linha de três, o Ari Vidal chamou o Marcel e mostrou a linha. Tá vendo essa linha aí? Foi feita pra vocês dois. Pode chutar tudo que eu garanto. Isso é um paraíso. A gente nem fazia bandeja. A gente parava dos três e chutava. Dava tempo de pegar o rebote e fazia a cesta. E a gente treinava muito, o Marcel. A gente treinava eu de um lado e ele do outro, a remissão quase ao mesmo tempo. E a bola entrava assim, ó. Tchá. 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 E eu tenho orgulho danado de dizer que aquele time foi o melhor time em que eu joguei. Que timaço. Sobretudo que todo mundo que tava ali sabia o que ia acontecer. Eles sabiam que a maioria das bolas ia passar por mim e foi o Marcel. Os pivôs, que chutar o quê? Pois aí eu pegava o rebote e olhava pra trás e me dava de volta a bola pra arremessar. Teve uma vez que no pré-olímpico na Argentina eu arremessei quatro bolas de treino no primeiro tempo. Eu olho pro banco. No primeiro tempo. A gente jogava o jogo da morte. Perdeu, tá fora. Ganhou, vai pra Olimpíada. Um jogo. Olhei os caras dando risada. A torcida dando risada. Falei, espera o segundo tempo, vocês vão ver. E tem seis bolas de treino seguidas. Uau. Apoi uns 20 pontos. Aí eu passava na frente do banco do Canadá. Você vai ficar em casa, eu vou pra Olimpíada. Fica lá aplaudindo pra mim. Só dá um tchauzinho assim, né? Jogava a cesta. A bola na cesta. Quando você tá treinado, não tem pressão que bote medo em você. Não tem falta de confiança. Eu podia errar 10, 15 bolas seguindo no primeiro tempo. Mas eu pedi a bola pra decidir o jogo. E aquele time, aquela seleção brasileira, que durou cinco, seis anos, foi o melhor time que eu joguei na vida. E eles mereciam o Mundial ou a Olimpíada. Joguei uma semifinal do Mundial contra os Estados Unidos. Falei, pô, vamos marcar uma zoninha. Porque eles não têm chutador. Aparece o Steve Kerr lá, mete seis bolas de treino no primeiro tempo. E a gente ficou 26 atrás. E tivemos a bola pra ir pra três pontos. Então o Steve Kerr machucou, eles não sabiam como meter bola. Isso é fundamental na vida do jogador. Você saber o que você quer. Oscar, você falou meio de passagem sobre a insegurança, né? Numa grande decisão, numa final ou num campeonato mais importante. Como é a cabeça do atleta, né? Porque às vezes, por exemplo, jornalista tem dia bom, tem dia ruim. E aí você aprende a lidar com isso. Mas o atleta ali tem que performar. Não tem outro jeito. Como fica a cabeça? Como você prepara a cabeça pra se sentir potente ali dentro de quadra? Você não prepara nada. Se você não for capaz de jogar, você vai sair rapidinho. Tem jogador que joga pela estatística. Ah, eu fiz uma de cinco, agora não arremesso mais. Não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Na minha opinião, modesta, eu poderia errar o primeiro tempo todo. Mas no final do jogo, eu quero a bola que decide o jogo. Nunca me pensou. Nunca joguei pra estatística. Nunca dei bola pra estatística. Porque quem acredita em estatística não vai jogar bem. Tem jogador assim. Em todos os times tem. O jogador que... Ah, eu errei muito. Agora eu não vou pegar a bola. Porque senão... Puta, como é que eu vou fazer? O que é isso, rapaz? Sobretudo os líderes da equipe têm aqui. Dá a bola pra mim. E é assim que funciona. Você falou da NBA e você falou que é um dos pontos altos da sua carreira. A história de ter recebido um convite pra jogar fora, mas você ficou pra poder representar o Brasil na seleção. Isso a gente tem muito orgulho na sua carreira. Você cita como ponto alto e a gente também cita como o ponto mais alto. Com certeza. Mas era isso mesmo. Eu não posso trocar a seleção brasileira por um clube. Mesmo que seja da NBA. A seleção brasileira é outra coisa. Você joga representando o povo do Brasil. Todo mundo. Boa gente, bandido. Todo mundo tá torcendo pra você. E isso não tem preço. Quando você ganha alguma coisa importante pela seleção do teu país, é um negócio que não tem preço. É o sonho de criança realizado. E a gente... Você sabe quando ele ganhou de prêmio? Eu tenho que ganhar aquele pano americano? Você tem ideia? Não tenho. Fala. 500 dólares. Que a gente tinha combinado que ninguém ia receber. Muito melhor de graça. Só eu, Marcel e Israel não recebemos. O resto, todo mundo recebeu os 500 dólares. E por que vocês não receberam? Por quê? A gente não queria o prêmio. Aí nós fomos jogar na Itália. Quando a gente voltou, os mais jovens do time, o Maurinho e o Paulinho, falavam assim, Oscar, o cara veio com redes, voltou na minha frente. Você quer que eu faça o quê? Que eu recuse aquelas notas de 100 dólares? Ainda mais agora. Imagina se fosse hoje em dia, Oscar. Imagina se fosse com dólar a 5,40, 5,20. É rico. Mesmo assim. Era isso que eu ganhava na seleção brasileira. Era o orgulho de jogar pela seleção do Brasil. Pelo povo brasileiro. Então, isso não tem preço. Você realizar um sonho de ganhar com a seleção do Brasil. Mas aquele time merecia uma Olimpíada ou o Mundial, ou os dois. Você estava falando do PAN de Indianápolis. Indianápolis, né? Você estava falando do PAN de Indianápolis. Vitória em cima dos Estados Unidos e talvez a maior conquista do basquete brasileiro. Concorda comigo? Claro que eu concordo. Essa vitória foi um negócio de outro planeta. Além de mudar a regra, nós mudamos de nível. Quatro anos depois, estava jogando o Dream Team. Porque eles mandaram o melhor time deles. Eles não botaram o time qualquer. Eles conseguiram jogar a Olimpíada, que eles também perderam. E depois, falaram, fizeram um acordo com a FIBA. Melhor ir botar o nosso melhor time, senão a gente não vai ganhar mais. E não ia ganhar mais mesmo. E hoje, pior ainda. Porque hoje, todos os times, tem alguém jogando lá. E você jogando entre os melhores, você melhora o jogo. Quando vai para a Olimpíada, se eles não mandarem o time bom, não ganha mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de adversidades e talento e do jeito que a vida vem. Como também tem situações inesperadas. Você descobriu um tumor no cérebro, que era maligno. Então, teve um câncer cerebral. Como é que foi essa recuperação? Como foi para você se deparar com uma doença em que você não tem tanto controle? E como você está hoje? Conta um pouco da passagem da sua vida, dessa passagem. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Estava lá de férias, eu estava fazendo um esparto. Na piscina, ao lado, estava minha mulher e minha filha. Meu filho lá na garagem, falando com os amigos dele. De repente, eu desmaiei. Mas não é por causa do tumor. Porque eu estava fazendo um spa a mais de uma hora, a mais de 40 graus. Então, era muito provável que eu desmaiasse. E a única coisa que eu sentia, é que quando eu gritava muito forte, eu sentia uma dor que passava alguns segundos depois. E nunca pensei em fazer tomografia, ressonância. Imagina, você vai fazer uma ressonância tendo um... Bom, você provavelmente iria. Desmaiei, ligaram para o 911, veio polícia, bombeira, ambulância, um escândalo. Me tiraram da banhão e me levaram para o hospital. Quando eu estava entrando na ambulância, eu me via num evento no Rio de Janeiro. Eu estava acordando. As pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital, a primeira pergunta do médico falou, Seu Schmidt, você sabe onde você está? Pô, estamos no Rio de Janeiro. Aí, meu filho, pai, nós estamos em Orlando, pai. Ô, Felipe, tudo bem? E descobriram essa bola de oito centímetros na minha cabeça. E eu também não... Nem lembrei da bola. Vou tentar tirar o que veio. Eu operei duas vezes, de orelha a orelha, abri na minha cabeça, hein? Você tem uma ideia. Tive até infecção hospitalar, quase morri. Curou. Doutor, eu não vou fazer nenhuma radioterapia assim. Falei, não, você está curando. Falei, foi embora. Era grau dois, a primeira. Dois anos depois, em 2013, que foi o ano que eu entrei no Hall da Fama, também nos Estados Unidos, não sei pra quem eu vou pra lá. Ligo mesmo, doutor. Falei, cara, quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Pô, tá idiota, não sabe nem disfarçar. Tá na cara que eu tenho do tumor. Voltei ao Brasil, fui lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pequenininho aqui, que você não enxerga quase isso aqui é um tumor. Precisamos abrir de novo a cabeça. E o meu tumor se chama oligo... A estrola se toma. Que a tendência dele é que quando ele volta, ele volta pior. Próxima vez que eu tiver, espero que eu não tenha nunca mais, porque já faz sete anos que eu estou tratando todo mês com o T-modal, até hoje eu trato. Provavelmente eu estou curado. Mas o doutor outro dia falou assim, eu quero dar uma parada nesse tema remédio. Falei, não para não. Tá dando certo. Pra que vai parar? É um remédio... É isso aí. Pois é. São comprimidos que eu tomo cinco dias por mês. E se eu não tomar um tipo um vonal, eu posso vomitar. É horrível. Forte, deve ser muito forte. Faz parte de um tratamento que você está há sete anos. de uma quipoterapia. Nesse segundo tumor, eu fiz uma coletiva. Que me viram dando palestra na FAP, por exemplo. Aí eles começaram a me ligar. Falei, pô, vou ter que fazer uma coletiva. Marquei a coletiva. Nunca vi tanto jornalista na minha vida. Ah, bom, só no Pan-Americano que eu vi. Mas ali, no Brasil, nunca. Lotada a minha casa. Eu comecei a entrevista assim, ó. Desgraça vende, né? E todo mundo... É nada, você é Oscar Speed. Quem vai perder uma oportunidade pra poder se entrevistar, mesmo que não seja numa hora tão boa? Colby Bryant, né? Que morreu num acidente de helicóptero junto com uma filha de oito anos, se não me engano. Não lembro exatamente a idade da menina. Bom, ele dizia em entrevistas que ele se inspirava muito em você. Como você inspirou o Colby? Você continua inspirando pessoas em palestras. Você disse aqui na resposta anterior que você faz palestras. Conta um pouco dessa parte da sua vida que hoje é a sua atividade principal. Fazer palestras motivacionais onde você conta a sua carreira e as suas histórias de vida. Como você procura e busca inspirar as pessoas? Bom, primeiro que... Eu nunca tinha falado com o Colby Bryant. Quando eu jogava na Itália, era um menino que vinha junto com o pai um puta jogador, John Bryant. Tinha jogado vários anos na NBA. E que media muita bola e vinha pro All-Star comigo. E esse menino entrava no intervalo e ficava lá arreguessando. Eu tinha que tirar ele e ele se perneando que ele não queria sair. Aí eu perguntei, quem é esse moleque? É o filho do Joe. Esse moleque tem futuro. E foi o que aconteceu. Ele acabou virando esse Colby Bryant. Que eu coloco ele no nível do Michael Jordan. juntamente com o Magic Johnson, LeBron James e o melhor de todos que eu já falei pra você é o Larry Bird. Quando ele virou jogador de basquete e a gente foi pra Olimpíada de de Pequim, 2008, eu fui lá no treino deles. Eu queria conhecer também o Colby Bryant. Cheguei lá, o coach K me liberou e botou tipo tapete vermelho pra mim entrar. Parecia que eu jogava com eles. Aí fui falar com o Colby Bryant que também me tratou muito bem. Foi um negócio de outro mundo. E ele falou que o pai dele, quando ele falava que gostava de mim, ele falou, ah, meu filho, é o Chico Johnson, Michael Jordan. Ele falou, pai, você perde todo ano para os carros. Vou continuar torcendo para os carros. E foi assim que a gente se conheceu. Depois viramos amigos. Ele veio no Brasil, perguntou de mim. Eu fui lá falar com ele e criamos esse afeto à distância. O dia que ele morreu, eu estava fazendo uma propaganda para a Telecine. Meu filho me contou que foi num lugar lá quando eu fui maquiar, ele chamou todo mundo e falou, ninguém fala do Colby Bryant, porque senão eu bato. E ninguém falou do Colby Bryant. Eu fui saber voltando para casa, no carro. Eu sei que para fazer o vídeo, homenageando ele, eu quase não termino. Imagina a emoção. Muito. É como você perde alguém que você gosta, lembra da tua família. Você perdeu um pai. Eu perdi meu pai. Perder o pai, que nem puxaram o tapete e você fica sem tapete. porque meu pai, ele não tinha muito conhecimento de esporte. Um dia ele falou assim, os caras, esse negócio de jogar basquete não está dando certo não, você precisa fazer um concurso com o Banco do Brasil. Imagina se tivesse dado certo. Pensa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre as suas palestras. vamos vender aqui teu peixe atual? Conta um pouco das suas palestras, o que você conta nas palestras, qual a mensagem que você tem a intenção de passar? A mensagem que eu tenho a intenção de passar é que se você treinar, isso vale para qualquer pessoa, para qualquer empresa. O treinamento na empresa significa ler, se atualizar, não ficar parado no tempo, porque se você parar no tempo, você vai sair do mercado. Eu quero passar isso para as pessoas, eu conto as minhas histórias de treinamento, que venci porque treinei, e é isso que eu quero passar para todo mundo, porque se você treinar, você tem muito mais chance, mesmo como jogador, porque quando você vai enfrentar outros times, você vê quem está treinado e quem não está treinado, isso é bem natural. Então, se o cara está treinado, ele se sobressai imediatamente, tem um cara que mete bola, esse cara está treinado. O cara que não mete bola não está treinado. E é isso que eu tenho a pretensão de passar para quem está me ouvindo lá. Ô cara, a gente tem uma tradição aqui no Pode Vire, que é perguntar ao entrevistado qual é o futuro em uma palavra. O que para você representa, qual palavra seria essa para falar do futuro? Então, o que é o futuro para você buscar em uma palavra? Dedicação. Se você se dedicar, nunca vai faltar nada na tua casa. Não adianta eu ficar chorando pelos cantos, ah, Deus, não me dá nada. Vai atrás, meu. Você precisa de emprego? Vai em tudo quanto é lugar. Eu preciso de emprego. Eu sou bom nisso, nisso e naquilo. Se você não fizer, você vai ficar em casa e ninguém vai dar a melhor bola para você. É dedicação. Se empenhar naquilo que você tem que fazer. se eu tenho que ler um livro, vou ler uma tarde o livro. Se eu tenho que me aperfeiçoar no projeto de vendas, eu vou me aperfeiçoar. A vida é feita de oportunidades. Se você não fizer nada disso, você não vai ter nenhuma oportunidade. E mesmo que você não estiver bem preparado, se você fizer tudo isso, vai aparecer alguém que te dê uma oportunidade. resta você pegar ou não. Se você estiver preparado, você vai pegar. Se você não estiver preparado, você não vai pegar. Porque o cara que comanda uma empresa quer um cara que saiba. Tem os dois focos no negócio. Você se preparar muito, mas não é aquilo que o cara quer. Ou você se preparar muito, é aquilo que o cara quer. Acredito muito nisso. Dedicação. Se esse cara não quiser, talvez a preparação que você fez para esse não foi suficiente, mas para o outro pode ser perfeito. Concordo com você. Estou com vontade de desligar aqui e ler um livro. Essa noite. Oscar, muito obrigada pela sua entrevista. Esse tempo que a gente passou aqui juntos foi maravilhoso. E eu acho que essa mensagem positiva, mais do que nunca, nós estamos precisando, principalmente em tempos de pandemia. obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e eu desejo a você muita boa sorte. Muito boa sorte. Obrigada, Oscar. Essa foi mais uma edição do Podvirtz, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras. Como essa do Oscar. Olha, eu estou assim, muito feliz de ter feito essa entrevista. Muito obrigada. Até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com barra podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.